Imóveis públicos federais que estão desocupados vão ser destinados para habitação social. É o programa Aproxima, uma nova modalidade do Casa Verde e Amarela. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo pra gente mais informações. Oi Glauco, bom dia. Olá, bom dia Renato, bom dia pra você. Isso mesmo, por meio do programa, o governo federal vai disponibilizar terrenos da União que não estão sendo utilizados para gerar oportunidades de moradia a famílias de baixa renda. A iniciativa foi lançada ontem pelos Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Economia e vai beneficiar famílias com renda de até 5 salários mínimos. Outro objetivo do governo é reduzir os custos com a criação, com a construção de novas moradias populares. Essas ofertas de áreas desocupadas devem ser feitas por meio de licitação que ficará a cargo das prefeituras. Caberá também às prefeituras selecionar e indicar as famílias beneficiadas. Além disso, o programa Aproxima vai permitir, em um mesmo empreendimento, estabelecimentos comerciais, como shoppings, estacionamentos e outros estabelecimentos de oferta de serviços. Segundo o governo, a iniciativa privada deve apresentar as propostas de exploração das áreas. Renata, com você. Tá certo Glauco. Obrigada pelas suas informações. Só isso.